Oi gente, eu tô aqui hoje na verdade pra fazer um desabafo com vocês sobre a festa do aniversário do Eric e eu tô aqui fazendo esse desabafo porque eu precisava falar, eu não comentei isso nem com meu marido aqui em casa ainda, porque eu tô triste. Eu acredito que todo mundo que esteja aqui no canal já saiba que o meu filho é autista. E sábado foi o dia do aniversário dele, ele fez seis anos e nós fizemos uma festa pra ele no dia do aniversário dele. Eu fiz o convite bonitinho e chamei todos os amigos dele da escola. São 16 crianças, vocês viram, provavelmente algumas pessoas já viram o vídeo da festa. Tava cheia a festa, mas a festa estava cheia porque eu chamei as minhas amigas que são mães e elas levaram os filhos. Mas das escola dele, das 16 crianças que eu chamei, só foram duas, sendo que uma das duas crianças é especial. Eu acho que ele tem algum problema genético, porque ele também tem uma cuidadora. Então esse foi. E o outro menino que foi, o pai dele trabalha com o meu marido e o menino estuda na sala do Eric. Então foram as duas únicas crianças que foram no aniversário do Eric. Como as mães, os pais dessas crianças não confirmaram comigo, eu antes da festa eu muito preocupada. Eu perguntei, Eric, quem você faz questão de ir? E ele falou alguns nomes que são dos filhos de amigas minhas. Aí eu mandei mensagem pra elas falando, vocês vão, né? Por favor. Pro meu alívio, ele não falou nome de nenhuma criança da sala dele. Mas com certeza ele percebeu que as crianças não foram. E eu fico me perguntando por que que essas crianças não foram. Por que que essas mães não levaram os filhos, sabe? Todo mundo lá sabe que o Eric é diferente. Não sei se as crianças já notaram, mas as mães com certeza. Eu suporto no coração. Eu sei que muita coisa ainda vai acontecer na vida dele, por ele ser diferente. Amanhã é aniversário do amiguinho dele que tem a cuidadora. E é durante a semana, o que complica um pouco a vida, né? Mas eu vou dar meu jeito de ir, levar o Eric, porque eu sei que você se sente amado quando você vê os seus amigos chegando. Pra te prestigiar no seu dia, sabe? E porque eu sei que isso é importante pra criança, mas eu acredito que... Sei lá, eu tô achando que o Eric vai ser a única criança da sala dele que vai. É isso, meu desabafo. Se alguma criança que tenha necessidades especiais, te chamou pra ir na festa, chamou sua filha ou sua filha pra ir na festa dela, tenta fazer um esforço um pouco maior. Isso se chama inclusão. Essas crianças já passam por situações na vida dela que fazem com que ela se sinta menor que as outras crianças. E essas crianças, elas têm uma tendência maior à depressão, por causa do tratamento diferenciado, por se sentirem estranhas, por se sentirem esquisitas em relação à maioria. Então, se você puder fazer um esforço de levar o seu filho ou sua filha, você tá ajudando a construir uma base forte pra essa criança se sentir mais empoderada, pra essa criança se sentir mais amada, pra essa criança se sentir incluída. E isso faz muita diferença na vida dessa criança. Pra você pode não ser, pro seu filho pode não fazer diferença, mas pra uma criança diferente, pra uma criança autista, com qualquer outro diagnóstico ou doença genética ou qualquer coisa que a criança tenha que faça ela ser diferente da maioria das crianças, a presença do amiguinho no aniversário vai fazer muita diferença. Eu me desdobrei pro Eric se sentir acolhido e amado naquela festa. Eu acho que funcionou, mas cada um pode fazer a sua parte. Bom, é isso. Obrigada por ouvir o meu desabafo. Te vejo no próximo vídeo. Um beijinho. Até logo. Tchau.